Com a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Sra. Ministra, Sra. Presidente, Apaixonado Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sr. Estado-Estado, Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Sr. Presidente do Centro Democrático Social, Partido Popular, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Sr. Bispo, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Câmara, Aqui, representados ao mais elevadíssimo nível, Antigos Ministros, Sr. Presidente, desculpe, eu não o vejo, mas está sempre no meu espírito da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, Queridas e queridos trofenses, uma palavra só dirigida à Sra. Ministra, e depois falarei de voz, de trofa, dos trofenses, e do momento emocionante que estamos a viver. Sr. Ministra, queria dizer-lhe duas coisas, e que eu não tenho a oportunidade de o dizer, digo-vos. Quando aceitamos funções políticas, sabemos que é para o bem e para o mal. Não somos obrigados a aceitar. Isto significa que sabemos que elas são difíceis, são árduas, que estão sujeitas a um controle, um escrutínio crescente, a democracia é isso, e há dias bons e dias maus, dias felizes e dias infelizes, e a proporção é dois dias felizes por dez dias infelizes. Este é um dia super feliz. Super feliz. Mas há dias super infelizes. Super infelizes. A segunda palavra é a seguinte, verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso eu não lhe perdoo. Não lhe perdoo. E há milhares de testemunhas daquilo que eu estou a dizer hoje. Eu espero que esse dia nunca chegue. Mas estarei atento para o caso de chegar. E agora, porquê é que hoje é um dia emocionante? É um dia emocionante porque já não falo destes antecedentes familiares, mas recordo os antecedentes políticos e partidários. Eu exerci as funções de líder da oposição quando era primeiro-ministro, um grande amigo meu de infância, de juventude e continuo a ser-lo, agora secretário-geral das Nações Unidas. Fizemos boa parte do nosso percurso jovem e político juntos. Depois separámos, logo a seguir, ao 25 de abril, num jantar ele disse-me eu vou para um partido e ele disse-me eu vou para outro partido que vai ser criado. Estivemos juntos até agora separámos-nos. E quando eu iniciei o exercício de funções fui apresentar cumprimentos ao primeiro-ministro ao presidente da República, outro grande amigo, presidente Jorge Sampaio e o primeiro-ministro disse-me assim se tu quiseres chegar a este lugar o melhor é não fazeres nada. Se fizeres muito não chegas. O melhor é estar onde se deve estar no sítio adequado porque quem cai são os governos não são as oposições que lá chegam. Bom, eu não segui o conselho dele e de facto nunca fui primeiro-ministro e tive de esperar fazendo, não direi nada mas fazendo o que era adequado de fazer para por mero acaso exercer as funções que com muita paixão também e ser só serviço dos portugueses. Mas era então recém-chegado líder da oposição era líder parlamentar um jovem fugoso continua fugoso e tudo indica que continuará nos próximos anos chamado Luís Marques Mendes. Ele vem ter comigo e diz-me temos aqui uma pequena questão temos uma pequena questão que se chama Trofa e eu lembrava-me de que realmente Trofa era na memória de meu pai muito importante porque ele passava muito tempo o padrasto era de Faf e passava a vida a falar no comboio Fafa-Trofa que apanhava e que o marcava tinha marcado a sua meninice e a importância e a importância da Trofa eu disse mas qual é o problema com o Trofa? Não, o problema não é com o Trofa é com o Santo Tirso com o Trofa não há problema nenhum o problema é com o Santo Tirso e eu disse ó diabo isso aí é uma uma parte dos meus amigos e familiares o meu pai gosta muito de Trofa mas eu também gosto muito de Santo Tirso isso é um pequeno problema pois é é que eles não vão desistir conta-me lá então essa história ai vai ser o fim do mundo vai ser o cabo dos trabalhos vai ver vai ser um dos problemas mais complicados da sua liderança da oposição bom e então começou um longo percurso em que os movimentos crescentes dos trofenses se sucediam e o seu dinamismo e a sua teimosia e a sua persistência a sua obstinação não encontram nem substantivos nem objetivos nem qualificativos e e havia problemas a resolver o primeiro problema a resolver era que havia que fechar uma revisão constitucional com o Partido Socialista bom isto não pode ser antes de fechar a revisão constitucional não isso não pode não isto de facto é um problema não pode depois há a entrada no euro bom então que tal para isto temos que fazer aqui um acordo conjunto que envolva de um lado a revisão constitucional do outro lado o apoio ao euro e trofa e trofa dizia-me não trofa espera um bocadinho espera um bocadinho apesar de tudo a revisão constitucional e a adesão ao euro muito bem bom mas depois vinham referendos entre os quais um o referente da nacionalização então como é antes do referente da nacionalização depois do referente da nacionalização e qual será a posição do Partido Governo é contra é contra homem que diabos porque estão divididos sobre isso mas há maioria ou não para ir contra ele há mas já aconteceu duas vezes foi nas propinas e foi nas portagens das autoestradas acabou no tribunal constitucional foi um grande sarilho bom então lá será não há dois sem três lá será trofa contra o partido do governo mas é desagradável temos o orçamento de Estado para virulizar mas é importante é fundamental por causa do euro bom o orçamento de Estado quer dizer já não bastava a revisão constitucional e mais o problema do euro e mais os referentes mas realmente bom mas isto é imparável bom sim imparável lá terá de ser vamos ver tem que ser aí tem de ser porque é um compromisso pessoal meu eu nunca percebi bem o que é que o doutor Marcos Mendes tem com a trofa é uma obstinação só similar a uma ou outra que lhe aparece agora mas é de âmbito diverso o que acontece é que o que é facto o que é facto é que eu pensei para comigo mesmo bom lá se foi avançando avançando olha o partido poder não vota a favor avançamos vota não vota aí aparece o partido comunista português a dizer nós também não só se for depois da revisão só depois do referente da regionalização o CDS claro esse aí desde o primeiro momento estava o partido social democrático na causa então tem que se esperar pelo referente da regionalização para o partido comunista votar é porque senão não há maioria e esperou-se esperou-se e logo a seguir votou-se eu devo dizer foi dos problemas mais complicados eu não posso escrever memórias o que seria um capítulo inteiro sobre trofa tão ou mais importante quanto o capítulo sobre a Europa um capítulo sobre a regionalização ou o capítulo sobre o Euro era difícil de perceber para os historiadores mais tarde mas trofa é crucial nós estamos a descobrir uma importância bom, pelo meio como imaginam lá fui tentando apaziguar os Tircenses bom mas foi um processo longo longo porque sabem que os Nordanhos são ligeiramente emosos isso eu sei isso eu sei porque a minha costela de Celurico de Baste permite-me perceber essa temesia isso para vos dizer que verdadeiramente foi um longo período esse foram dois anos foram dois anos começou em 96 terminou em 98 e terminou bem e não era fácil terminar-se bem porque só havia dois municípios a criar e o outro era pacífico era Odivelas porque Louros aceitava a partir de um determinado momento facilmente a autonomização de Odivelas ou seja e agora passamos para outras razões de emoção quando falamos de democracia e da força da nossa democracia o poder local é um dos exemplos da força da nossa democracia não é único o poder regional autonómico é outro por exemplo as instituições de soberania em muitos seus aspectos também são o contributo que demos em termos internacionais em momentos decisivos também o é mas o poder local é muito importante foi a diferença foi uma grande diferença em relação à ditadura obviamente mas em relação à própria primeira república em relação ao liberalismo monárquico um poder local autónomo e muito forte porque formou milhares e milhares de portugueses e portugueses quando se fala em participação democrática que melhor participação democrática do que aquela que foi quando a democracia nasceu ter a votar nas primeiras eleições autárquicas milhões de portugueses e depois milhares a participarem em órgãos de freguesias e órgãos de municípios e sucessivamente legislaturas atrás das legislaturas e se os duraram durante um tempo o que é facto é que muitos renovaram foram chegando e a intervenção dos cidadãos todos nós temos presente no período de intervenção dos munícipes ou dos cidadãos a nível das freguesias das assembleias e por aí adiante mas dentro do poder local não há dúvida que trofa está associada a um momento muito específico é que não foram criados muitos municípios depois do 25 de abril houve a criação de muitas freguesias houve o processo de que não vamos falar em relação às freguesias porque está sempre em curso havia um processo relacionado em curso agora o processo para o que ela é em curso mas o que é facto é que estamos hoje aqui a celebrar um caso praticamente único na democracia portuguesa um caso de vida um caso de iniciativa dos cidadãos um caso de participação popular um caso de vitalidade democrática e a senhora ministra fez o elogio dos autarcas e eu digo só o seguinte só dois apresentar a burga com experiência autárquica o presidente Jorge também e eu e a minha mais longa do que a dele a dele talvez mais rica do que a minha eu era uma riqueza que me custou imensíssimo porque eu fui líder de oposição a ele e portanto não imagino o trabalho que me deu ser só me calhava isso e líder de oposição a amigos portanto fui primeiro como líder de oposição na câmara depois como líder de oposição na assembleia municipal pois ele saiu para o melão e eu fiquei no município foram quase 20 anos foram os anos mais felizes da minha vida eu tenho tido realmente não posso queixar sete anos felizes apesar das infelicidades múltiplas que têm ocorrido umas internacionais outras com reflexos internos e algumas tragédias de para meio como os pocos mas o que é facto é que não comparam a felicidade de ser presidente da república mesmo vivendo apaixonadamente com a felicidade de ser autarca porque se é ainda mais próximo do povo o presidente faz o impossível para ser próximo do povo quero deixar esse legado ao meu professor é uma espécie de ónus um encargo funcional que transmite no momento em que o abraçar no dia 9 de março de 2026 mas mas o presidente da câmara os vereadores o presidente de junta até os próprios deputados municipais os membros das juntas das assembleias de freguesia o que é todos os dias de manhã à noite estar próximo do povo quer queiram quer não quer não porque o povo se encarrega de fazer esperas à entrada da casa de telefonar de apresentar petições de reclamar que isto não funciona o senhor prometeu isto eu prometi prometeu prometeu não se esqueça bom e este elogio aos autarcas é mais do que merecido no momento que estamos a viver mas depois o elogio ao povo porque é que a nossa democracia é irreversível de vez em quando nós faz parte da lógica da própria democracia dizemos a nossa democracia tem aspectos de crise comparada com outras apesar de tudo menos críticos mas é verdade como tudo na vida envelhece em algumas coisas envelheceu rapidamente envelheceu demais e a nossa obrigação é não a deixar envelhecer mas no geral a nossa democracia tem sido uma obra dos portugueses é uma obra irreversível não há espaço para regressa a ditaduras mais ou menos ostensivas ou escondidas não há não há não é porque na grândula se diz que o povo é que é mais ordena é porque o povo ordena mesmo e aqui em trofa ordenou ordenou e ordena e o que é facto é que o presidente continua apaixonado por esse ritmo de um povo que intervém o dia de hoje é impressionante estão aqui milhares de pessoas para celebrar aquilo que fizeram porque é evidente que o presidente da Câmara e todos os que antecederam e os que foram os lutadores no momento inicial foram fundamentais todos os autarcas mas foi o povo da trofa desde o primeiro momento desde antes do primeiro momento a decidir o seu destino e hoje está a celebrar aquilo que decidiu mas a celebrar com mais exigências para o futuro como aqui se disse isto não é o fim de um caminho isto é um recomeço até agora havia município não havia passos de conselho até ao melhor havia passos de conselho como nós vimos bom não se queixe muito que eu conheço passos de conselho definitivos que são piores do que aqueles que eram provisórios portanto conheço conheço bem alguns de muito perto agora como este confesso que os presidentes vão ficar todos invejados e tem aqui a nata dos presidentes ou pelo menos uma parte da nata para não ofender os demais dos presidentes de câmara municipal portuguesa eu imagino que não gostariam de estar a inaugurar ou pelo menos de introduzir algumas das modificações de sustentabilidade naquilo que são os seus passos de conselho o que são as instalações municipais o povo da trofa hoje desculpe-me presidente o presidente é muito bom é mesmo apaixonante porque é apaixonado mas acho mais apaixonante ainda o povo da trofa de facto são milhares que aqui estão ali ao sol coitados consolem-se porque aqui está um frio de rajar portanto aí ao sol queixam-se mas ninguém está feliz ninguém está feliz hoje porque é muito quente hoje porque é muito frio ali no espaço de conselho espera-se que nós desse programa que seja climatizado pois o que vos queria dizer é que associo à recordação do meu pai que me falava sempre trofa meu filho trofa aquele comboio que eu tomei tantas vezes e tal e tal depois à vossa luta constante depois ao naquele caso teimoso obstinado Luís Marques Mendes eu não direi que é um dos pais da trofa mas dê-lhe o título de tio da trofa pronto é tio da trofa que ele merece ele merece por aquilo que incomodou e depois que bom que bom ver tudo isto com uma ministra do partido que não queria criar o conselho um quarto século mais tarde a apoiar entusiasticamente e com o secretário de Estado que esse é praticamente a casa como todas as casas as voltas que o mundo dá tinham-se poupado dois anos de espera naquela altura mas enfim a vida é assim estamos vivos todos para podermos testemunhar este momento e contar aos vindores muito obrigado trofenses vivam os trofenses viva a trofa viva Portugal